E o governo federal transfere hoje a estados e municípios a primeira parte do auxílio financeiro no valor de mais de 60 bilhões de reais. Vamos conversar com o Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Maurício, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Nesta primeira parcela do auxílio financeiro, estados, municípios e o Distrito Federal vão receber do governo federal cerca de 15 bilhões de reais. O dinheiro vai ser creditado pelo Banco do Brasil nas contas do Fundo de Participação. O valor total desse auxílio criado para amenizar os impactos econômicos do coronavírus ultrapassa os 60 bilhões de reais. As próximas parcelas vão ser depositadas nos dias 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. Para receber o benefício, estados e municípios se comprometeram a não contratarem novos funcionários e congelaram os salários dos servidores públicos até o fim do ano que vem.